E agora tem Casar Bem, primeira noite, você é nosso convidado para acompanhar toda essa movimentação dos desfiles, dentre eles a participação do estilista Lucas Anderi, que é o preferidinho das noivas. E tem muito mais, muita gente passou por lá, acompanhe com a gente. E agora vamos falar de festas, decoração, e a partir desse momento vocês acompanham com a gente a Casar Bem Teresina, primeira edição. O evento está movimentando o Coco Bambu, são dois dias, e a gente conversa com uma das principais marcas patrocinadoras a partir desse momento, que é a Lemes, representada aqui pela Elisabeth e pela Larissa, por sinal o laudinho deles está lindo, e apresentando, Betinha, a nova coleção, é isso? As novidades, a nova linha, Lemes? A cada feira, a Reconilda, a gente sempre se propõe a estar trazendo alguma novidade. Aliás, desde o início da nossa empresa, a gente tem sempre priorizado pelo ineditismo e essa já é uma marca da gente, dessa irreverência e da inovação. Hoje a gente está apresentando essa nova linha, a Golden Age, daqui a pouco a Larissa fala um pouco mais, ela teve um pouco mais à frente dessa produção aí, que foi bem trabalhosa. Mas aqui, assim, dizer que a Feira Casar Bem, eu acredito que ela veio para ficar, ela já acontece há sete anos em São Luís, nós já participamos há dois lá na capital do Maranhão, é um sucesso, ela, assim como a Lemes, também tem a sua irreverência, ela também traz algumas coisas inéditas, por exemplo, a realização de cursos. É muito bacana, Rio Unido. Aqui você tem os expositores, tem os parceiros que mostram os serviços, mas aqui a gente também tem a oportunidade de trazer cursos interessantes, coisas que a gente não via antes. Então, esse é um diferencial da Casa Bem e a gente está apostando alto, viu? Achando que esse evento vai dar muito sucesso. Então, vamos apresentar, né, Larissa, essa linha que está super chique, por sinal, o Laude da Lemes está bombando, com muito bom gosto, essa nova linha da marca? É, a linha foi inspirada no ouro, no dourado, é a linha Golden Age, que, como a Bessinha mesmo disse, em momentos de crise, nada mais do que a gente atrair sócio, dourado, ouro, é para trazer uma prosperidade para a gente aqui em 2017. E a nossa linha, ela é toda voltada para lounges, tem poltronas super confortáveis, tamanho gigante, mesinhas, mesinhas de apoio, espelhos também dourados. E assim, a gente está muito satisfeito, o evento tem uma formatação muito bacana, trazendo gente de fora, para trazer para a Teresina e proporcionar a gente aqui conhecer as pessoas de fora, o serviço de fora e levar a gente para o mundo afora. Então, um momento como esse, fecha, tudo a ver com Shandong. A gente vai falar agora com o Ricardo, que é diretor comercial para essa região toda, viu, gente? Por sinal, está chegando aqui, olha só, um brinde. Shandong é na Irã, no Piauí, não é? Como é que estão os números hoje de consumo da champanhe? Então, a gente vem num ano bem atípico, um ano bem diferente, mas vem numa crescente muito grande. Agora, a partir do segundo semestre do ano, a gente vem numa crescente, uma demanda já bem significativa. E a intenção nossa é terminar o ano de 2016 com um crescimento importante, principalmente nesse segundo semestre do ano. A marca Shandong está cada vez mais em evidência. A gente está fazendo muitas ações, tanto no ponto de venda, como ações de massa. A gente agora é o champanhe oficial da Fórmula 1. Isso nos dá uma garantia boa de bons negócios, agora do meio do ano para o final do ano. E Teresina, esse ano, para a nossa surpresa, a grata surpresa, vem acima de todas as regiões a nível de crescimento. Graças ao trabalho que a gente faz através do nosso parceiro, o Enairam, através da Mery, do Manuel, que vem fazendo... Família do bem, né? E ainda tem a Marli também lá na representação. Exatamente. A Marli é a nossa representante em São Luís, em Belém. E a Mery e o Manuel fazem esse trabalho junto... E o Maranhão também, né? Eles dominam. Exatamente. Junto com o Magno, faz esse trabalho incrível aqui na região. A gente está muito feliz e estamos incentivando cada vez mais essa questão da mudança de hábito e consumo das pessoas. Olha só, turismo tem tudo a ver com festas e eventos. Geralmente está atrelado a isso. Na festa de 15 anos, presentes especiais também de casamento com lua de mel. Eu estou aqui ao lado de uma mulher super viajada, que é a Lenita, com a Ana Luísa, que está viajadíssima também ultimamente, viu? Para falar um pouco da parceria Casar Bem e Lenita, como é? Está com a sua marca nessas noites, né? De apresentação do evento. Então, a gente está feliz porque acaba reunindo várias pessoas, empresas, em um local só. Então, Casar Bem tem tudo a ver com a Aerovip, que trabalha também em casamentos fora do país e lua de mel. Então, nós estamos em uma parceria econômica bem forte com a Turismo de Luxo, a Tereza Pérez. E a gente tem roteiros badaladíssimos, belíssimos, como Dubai, como Ilhas Maldivas, como Cancun. Onde você pode, é o gosto do cliente. Você traz o sonho, a gente organiza e arruma tudo. Se não, você chega agora de Portugal, descobriu um novo roteiro lá? Estava fazendo, cheguei ontem à noite, estou no jet lag, né? Quatro horas a diferença, estava fazendo Portugal gourmet, champanhe, vinho do Porto, bacalhau. Ai, me leva na próxima, eu amo Portugal. Delícia, nós vamos sim. Portugal tem lugares maravilhosos. Eu digo sempre, gente, é como a Itália, é como a França. Super na moda, Portugal. Muito, muito, muito. Eu voltei encantada e foi como se eu estivesse de férias. Que ótimo, que lindo, viu? A Ana Luísa está craque no 15 anos, viu? Eu falo 15 anos com esse público voltado para a Disney especial, né? 15 anos, então, super galera sempre presente na Disney, não é, Ana? É verdade, Ivanildo. Graças a Deus, a gente já está há 10 anos fazendo esse roteiro, então... Você cresceu junto com essa galera. Cresci junto e hoje é muito engraçado, porque eu vejo ele já dentro da faculdade, me chamando de tia. E aí já estão mais velhos, mas é uma felicidade muito grande. É meu filho, o Paclash é meu filho, o programa é meu filho que eu vi crescer. E hoje é um sucesso já. Então é muito, eu fico muito feliz. E graças a Deus está... Sempre inovando, né, Aninha? Todo ano a gente faz uma coisa nova, então... É Nova York, Disney, mas nunca é a mesma coisa. Então quem foi há 10 anos atrás tem que ir de novo para poder saber o que tem de novo lá. Por que amar Kalina Rameiro? Então, todos amam essa marca, essa grife de luxo do Piauí, que é mais que artesanato. É arte mesmo no sentido mais completo, né, da criatividade. Ela está presente aqui nessa noite especial da Casar, primeira noite, também no segundo, com estande. Né, Kalina? O que você está apresentando de novo? Você que a cada Natal nos surpreende com belíssimos coleções. É, embora sim, tendo sido muito corrido, mas eu não poderia deixar de aceitar o convite das meninas de estar presente na Casar Bem aqui em Teresina, que é um evento que já faz sucesso em São Luís. Então as meninas querem só agregar valor a nós daqui que trabalhamos com esse mundo do casamento, da festa. E, assim, eu estou apresentando os brindes, as peças que eu já desenvolvo, a eternização dos buquês. Então, o que já é sucesso, a gente realmente tem que mostrar e participar desses grandes eventos. Agora vamos falar de Chuta, essa marca que é uma referência, viu, no Brasil todo. E hoje, abrindo o desfile, a gente conversa com a Luana e a Ludmilla, que são empresárias que representam a marca no Piauí há três anos, viu? E eu quero saber, Luana, começando com você, como foi participar hoje dessa noite? Ah, foi muito bom. Eu fiquei muito feliz com o convite da Isabela e da Rafaela em fazer parte deste evento. Que, desde o começo, eu acreditei, eu confiei. E aí, realmente, atinge exatamente o nosso público, que é o público da Chutes. E no nosso desfile, nós resolvemos mudar um pouco. Nós não chamamos modelo para desfilar. A gente chamou nossos clientes, clientes formadoras de opinião. E a Carla, assim como as outras, são uma delas, né? A loja fica no Teresina Shopping. E eu queria que a Ludmilla falasse para a gente como é trabalhar com esse público do Piauí, que tem muito bom gosto, sobretudo, né? E com essa referência da marca ao longo desses três anos. A gente sempre tenta ver o que as clientes estão buscando. A Chutes, ela é uma marca que está sempre antenada no que tem de mais novo e mais moderno. Então, as clientes de Teresina sempre são muito antenadas. E é um prazer a gente participar dessa feira e mostrar para o público que teve aqui na feira as novidades do alto verão da Chutes. É sempre um prazer conversar com a Margot Coelho, vice-governadora do estado do Piauí, presente hoje para acompanhar um desfile especial da Casar Bem. Por sinal, ela ganhou o buquê, viu? Que charme, né? Margot, eu queria que você falasse um pouco da transformação da cidade quando falamos em festas, eventos. E eventos com essa proporção, né? Que já acontece no Maranhão, que agora chega ao Piauí. Muito bem, né? Com créditos mesmo, assim. Impressionante. Impressionante, né? O segmento festas é um segmento muito interessante. É um segmento que gera muitos empregos, que movimenta a cidade, que gera alegria. E a Feira Casar Bem trouxe essa reunião de todos. Então, hoje aqui reunidos, os grandes fornecedores, as pessoas que realizam sonhos, que sonham e realizam sonhos. Então, é um momento importantíssimo. Geram muitos empregos, gera muita renda, gera alegria. Então, é um segmento que deve ser estimulado nesse sentido. No sentido de ser um forte gerador de empregos, um forte gerador de rendas e um realizador de sonhos. Agora, eu quero que a Carmelita venha aqui, viu? Prefeita eleita de São Raimundo Nonato, irmã da Margot. Por sinal, as duas, ultimamente, andam em sintonia política maior ainda, né? A eleição da Carmelita é um resultado disso. O que você espera, Carmelita, da atuação, próximo ano em São Raimundo Nonato? Oi, Manilda. Espero fazer um bom trabalho com São Raimundo Nonato. Assim, foi isso que eu coloquei, foi isso que eu estou me propondo. Então, é fazer uma cidade melhor, melhor uma cidade que ela é a nossa porta de entrada do turismo do nosso estado. Uma das, viva, Nilton. Então, é isso que eu quero, é revitalizar a cidade, organizar. E, assim, ter uma cidade gostosa para os são raimundenses, para ter todo o prazer de estar em São Raimundo Nonato. Feliz, então, com essa conquista? Como é que está a vida? A vida, Izzy, nosso querido, Isaías, né? É um menino atuante, né? Te ajudou muito, por sinal. Muito. É meu filho do coração, você sabe disso, né? Isaías, o Izzy sempre é meu filho, mora comigo, eu sempre me refiro a ele a filho. E, sim, em São Raimundo Nonato, ele me ajudou muito, foi muito importante na campanha. E será também no decorrer do nosso mandato. Bom, revê-las aqui nesse ambiente da casar, que tem a ver com festa, com beleza também, que é a sua área de atuação empresarial. Sim, sempre trabalho com beleza, tanto na beleza mesmo de fazer, as mulheres ficarem belas, que é com o salão, e também de ornamentar, de vender o acessório para ficar mais bonita, né? Olha só, vamos falar agora da sociedade no Maranhão. O Otton é colunista social da nova geração, por sinal, tem todos os créditos na atuação profissional dele, viu? Atua na internet, em jornal também. E eu quero saber hoje, Otton, como é acompanhar o desempenho de empresárias jovens do Maranhão, hoje que estão atuando no Piauí também, com a Casar Bem, que por lá já está na sétima edição, é um sucesso, né? E tem sempre toda essa movimentação lá, como aqui hoje? Sim, eu fico muito feliz de estar testemunhando esse grande evento que as meninas estão fazendo, a Rafaela e a Isabela, que foi uma semente plantada em São Luís, lá na nossa terra, e ao longo desses sete anos deu frutos maravilhosos, e um agora é esse, de trazer aqui para a Terezinha um pouquinho do que elas fazem lá, um trabalho primoroso, trazendo os melhores profissionais da área de casamento, reunindo o melhor do segmento local, no caso aqui do segmento piauiense. E eu aproveito até para dizer que vocês estão de parabéns, porque o nível é altíssimo, e eu falo isso de menor pudor, porque a gente que faz esse passeio aqui pelo Foyer fica impressionado realmente com a qualidade. Olha só, gente, agora vamos falar do mundo das noivas, né? Aproveitando essa temática da festa, desse evento, que é Casar Bem, o Lucas Ander é estilista, voltado especificamente para as noivas, né? Eu queria que ele falasse um pouco do evento, e o que ele apresentou hoje nesse desfile de abertura do evento, que já acontece no Maranhão agora, no Piauí. Lucas, bem-vindo, eu sei que você tem muitas clientes por aqui. Qual a importância dessa participação sua aqui, da regionalização também do seu trabalho nesse Brasil todo? Olha, é uma longa trajetória, né, o meu trabalho. Eu fui conquistando devagarzinho, né? Por isso que acabo incomodando muita gente por essa conquista. O meu trabalho, ele volta muito para visualizar o comportamento. Eu gosto de ver o comportamento das mulheres brasileiras, né? Eu sou libanês, nascido no Líbano, então a gente busca muito o comportamento da pessoa, o que ela busca. Então sempre a minha inspiração, ela é voltada para ver o comportamento da noiva e aplicado nisso. Então eu busco o que a brasileira gosta, né? Não adianta a gente buscar o que se funciona na Europa, o que funciona na Espanha e aplicar para a brasileira. A brasileira gosta de coisa mais leve, ela gosta de transparência, ela gosta de decote, ela gosta de glamour. Ela lembra um pouco a noiva árabe, um pouquinho menos de exagero, mas ela gosta disso. Agora, referente à cidade aqui, eu quero agradecer a você. Fale aí pra gente. A você, a todo mundo que me acolheu, olha, eu falo que essa cidade, tô me sentindo em casa, né? Então eu converso com as pessoas, eu me sinto à vontade. Tem cidades que eu viajo que eu não me sinto à vontade, que eu tenho que pensar o que eu devo fazer. Mas eu tô muito feliz, quero voltar mais vezes, casar bem, me acolhe super bem. Já fiz dois desfiles no Maranhão e agora aqui eu tô realizado. Tchau, tchau.